O que é a energia da mesa? É uma leitura intuitiva generalizada, então adapte a sua situação. Tudo bem com vocês? Bom, quero lembrar vocês também da nossa promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está sempre na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá pessoal? Gratidão por vocês existirem e por estarem aqui no meu canal. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viva Pai Ogum, viva São Jorge, que possa abrir seus caminhos, trazendo felicidade, prosperidade e revelações. O que é que São Jorge, meu Pai Ogum, vai trazer para os seus caminhos? Opção 1 é o cristal dourado. Opção 2 é o cristal verde. Opção 3 é o cristal da cor azul. Faça a sua escolha, mentaliza tudo aquilo que você deseja para os seus caminhos e vamos dar início à nossa tiragem. Quero lembrar vocês, tá, do nosso site, ciganoigor.com.br. Só você entrar no site, lá tem dicas de banho, dicas de simpatias e também dicas de orações. Para você que escolheu o cristal da cor dourada, vamos ver o que a energia de São Jorge, do nosso querido Pai Ogum, traz para os seus caminhos, tá? Vamos que vamos, hein, pessoal. Compartilha esse vídeo, deixe o seu like, coloque três vezes o número 7 e uma mensagem para São Jorge. Se você crê, tá? Faça isso. Começamos aqui com o rei de copas. É falado o seguinte para você. Tudo, tudo, tudo que estiver atrapalhando os seus caminhos, tudo que estiver atrapalhando as suas vidas, todos os seus traumas, São Jorge vem cortando, tá? Ou seja, rei de copas fala de cura. Tudo que estiver relacionado a trauma, dificuldade, caminhos fechados, São Jorge está tirando da sua vida nesse momento. Se você crê, coloque nos comentários, tá? Aqui fala de trauma sendo curados, algum tipo de problema, algum tipo de doença sendo curado com a energia de São Jorge. Você tendo capacidade de resolver qualquer tipo de problema que possa estar atrapalhando os seus caminhos, tá? Aqui fala de um autocontrole emocional. Para você que está em depressão, está com algum tipo de dificuldade, que não sai da sua mente, aqui fala de um autocontrole emocional se iniciando na sua vida, aonde vai trazer capacidade de você resolver qualquer obstáculo que estiver no seu caminho. Salve, São Jorge. Aqui fala o seguinte, uma grande mudança chegando no seu caminho, que é necessário você fazer, tá? Ou necessariamente vai acontecer na sua vida uma grande mudança. A espiritualidade, através do pai algum, simplesmente entende que não é mais para você ficar na situação que você está e vêem mudanças, tá? Falo para você, aqui a energia do pai algum traz um consolo, tá? Para você, um conselho, desculpa. É um conselho que vem confortar você nesse momento, dizendo que você não está só, que a partir de hoje a sua vida vai mudar. Basta você determinar isso, tá? Vá para frente de um espelho e fale três vezes, eu quero mudar de vida. Faça essa afirmação com fé. E algum São Jorge vai fazer isso, porque eu acredito e você também deveria acreditar. Aqui é falado, com essa energia de mudança de São Jorge, alguém se abrindo para ter um relacionamento com você, ou para melhorar um relacionamento, ou para ter um relacionamento futuro, ou para voltar para os seus caminhos. Essa é a energia que está chegando na sua vida. Dois de paus, falo o quê? Você que está com ferida no coração, chegou o momento de você superar esse desafio. Show momentos de nostalgia e de sofrimento. São Jorge está curando você. São Jorge está te dando a mão para você sair dessa situação. Chega de decisões, chega de pensamentos depressivos, chega de irresponsabilidades. Chegou o momento de você olhar para você primeiro, para que você abra os seus caminhos para tudo. Eu falei para tudo. Para que você possa atingir o seu objetivo, você tem que ser o primeiro lugar. Você tem que ser a pessoa número um dos seus caminhos. Toda a sua energia, antes de ser colocada em um projeto ou em uma pessoa, você tem que gastar a sua energia com você, você tem que se colocar em primeiro lugar, para que você possa dar a volta por cima em grande estilo. Fazendo isso, oportunidades aparecerão na sua vida, tanto no amor como no financeiro, como também na área da saúde. notícias chegando de mensagens positivas, aonde você vai ter algum tipo de vitória muito forte. Vem novidades, vem declaração, vem chamados. Você que está esperando uma resposta, vem essa resposta para você. Você que está esperando uma declaração de alguém, vem essa declaração. Fato é que vem mensagens positivas. Vem momento de você fazer escolhas também. Escolhas boas, caminhos se abrindo. Para você que não estava com nenhum tipo de caminho aberto, vem várias opções agora. Várias opções de emprego, várias opções de amores. Vem um leque de oportunidades. Na força de São Jorge, na força de Paiogun. Falo para você, sua vida vai começar a melhorar. Vem momento aí de movimentações favoráveis. Notícias importantes chegando, tá? Aonde você vai conseguir, sim, algo que vai te trazer estabilidade. No amor ou no financeiro, não importa. Vem estabilidade para você. Até mesmo na saúde. As de paus, novos inícios na área amorosa. Novos inícios. Eu vejo celebrações. Eu vejo momentos de aventuras, de felicidade. Eu vejo você com a visão mais criativa. E, entenda, chegou o período aonde você vai confiar mais na sua capacidade. Por isso, você vai resolver situações que estavam paradas. situações que não tinham movimentações, a partir de agora serão solucionadas porque você se encontra ou vai se encontrar em equilíbrio, tá? Chegou o momento de você ter tudo aquilo que é seu por direito. Porque você compreende que você pode. E se você tem essa compreensão que você pode conquistar tudo o que você deseja, a energia já está canalizada para a realização. Então, entenda, tudo o que você desejar, você pode. Basta você confiar. Tudo o que você sonha, você pode realizar. Basta você confiar. Para que um sonho se realize, só depende de uma manifestação. Certa para ser feita. E a manifestação é sua. Se você acreditar, você pode. Essa é a palavra do seu dia. E essa é a afirmação de São Jorge para você. Entenda. Você, hoje, tem um sentido na vida. A sua intuição está te trazendo um sentido. Algo que você quer muito. E isso vai acontecer porque você pode. Salve São Jorge. Salve algum que traga para você tudo aquilo que você está manifestando. Entenda. Você não vai manifestar. Eu quero. Você vai agradecer por já ter. Entendeu? Você vai agradecer. Eu agradeço por isso. Eu agradeço por aquilo. E vai se materializar. Você é o número um da sua vida. Feito isso, você vai conseguir tudo aquilo que você deseja. Eu sou o Cigano Igor. Se você acha que essa leitura não combinou com você, pode assistir qualquer uma das outras duas. Quero lembrar vocês também da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia. De nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado. Tá, pessoal? Nosso site. Ciganoigo.com.br Dicas de banho, dicas de orações e dicas também de simpatias fortes, comprovadas, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente na área amorosa. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia de São Jorge na sua vida, do nosso querido Pai Ogum, que você possa manifestar todos os seus desejos, todas as suas vitórias, tá bom? Opção número dois é o cristal da cor verde. Vamos ver o que São Jorge traz pra você. O que essa energia maravilhosa do Pai Ogum... Pra quem não entende, Pai Ogum representa São Jorge também na nossa religião, tá? Você pode conhecer como São Jorge, como Ogum. Só na Bahia que muda, mas a intenção é a mesma. Viva São Jorge! Vamos ver aqui. Ô Gunier, meu pai. O que que São Jorge traz pra você? Cinco de espadas. O cinco de espadas é uma carta que fala o seguinte. A energia de São Jorge pra sua vida é para que você perca o medo. Pessoas escolheram esse montinho estão com medo de alguma situação, de algum tipo de situação que pode te prejudicar, ou está te prejudicando, ou já aconteceu, você está com medo. Aqui fala o seguinte. O momento é de você escolher uma direção e seguir. Por quê? Você está sentindo sacrificado ou sacrificada, mas aqui pede pra você ter... Você ter uma... Como eu posso te dizer? Pra você ficar firme, tá? Escolher uma direção que você vai ter uma vitória. Você vai ter um triunfo. Basta você perder o medo. O medo, ele tira a essência do ganhar. Quando você tem medo, você já está vibrando o negativo. E aqui é falado pra você não vibrar esse medo. Você é capaz, tá? De resolver essa situação, basta você ter uma estratégia. Basta você acreditar. Vem alguma reunião aí, que essa reunião vai te trazer algum tipo de vitória, tá? Algum tipo de lugar que você vai estar com outras pessoas, que vai ser decidida alguma coisa ao seu favor, ou você vai estar participando dessa reunião, e você vai ter algum tipo de benefício. Então não tenha medo. Pai, algum fala também que... Entenda, tá? Entenda. Para que você consiga algo novo, tá? Você tem que esquecer o passado. Se você ficar remoendo coisas do passado, você não vai ter a novidade que você quer. Pode ser pra reconciliação. Pode ser pra novo amor. Entenda. Se você quer uma reconciliação com alguém do seu passado, esqueça o lado negativo. Se você quer um novo amor, esqueça a pessoa do passado. Não dá pra você vibrar várias energias, tá? Se você quer um trabalho novo, esquece o trabalho antigo. Já passou. O que está no passado não importa, gente. O que deu errado no passado não importa. Do passado você só pode lembrar das coisas boas. Senão você vai ficar se negativando. É o recado claro do Pai Ogum. Fazendo isso que você está sendo aconselhado ou aconselhada, entenda, você vai trazer aqui uma mensagem positiva, você vai trazer oferta de estabilidade, você vai trazer um sentimento positivo para reconciliação ou para encontrar um novo amor, ou para encontrar um novo emprego, ou para abrir novas oportunidades, para você ter o seu negócio, para você ter a sua família, ou resgatar a sua família. Então, o que está sendo falado aqui pelo Pai Ogum? Para que a sua vida possa ter o que você deseja, a harmonia, a prosperidade, tanto financeira como amorosa, você tem, simplesmente, que esquecer alguma coisa negativa do passado. liberar o perdão de alguma situação para que você possa ter aquilo que você deseja. Não adianta você escrever no comentário, eu perdoo. Gente, você tem que sentir o que você está dizendo. Você tem que perdoar realmente. Não só escrever para ficar bonitinho. Você tem que colocar na tua mente que você realmente perdoa. Liberar o perdão. Porque vem, aí você vai ter a família que você tanto quer, ou vai recuperar a família que você tanto quer, eu vejo aqui, sinceramente, famílias que não se falam, mãe que não fala com irmã, filho que não fala com mãe. Fazendo isso, você vai resgatar a energia familiar. Ou até mesmo o marido, ou a mulher do seu passado, ou o novo amor que você quer formar uma família. Entenda, o perdão faz com que você consiga a harmonia que você tanto deseja. Literalmente, para a opção número dois é isso. O três de espadas fala o que, gente? Fala de coração partido, de mágoa, fala de decisões que têm que ser tomadas. É como eu estou falando para você. Muitas de vocês que estão vendo esse vídeo, estão afastadas, ou afastados, de alguém que ama. Pode ser familiar, pode ser amor, pode ser um amigo, não importa. para que você resolva essa situação, libera o perdão, se positiva, deixa de orgulho, entendeu? Porque muita gente aqui carrega um orgulho maior do que deveria. Gente, a vida é um sopro. Ninguém sabe o dia de amanhã. Amanhã você pode não estar aqui. Ou até mesmo a pessoa que você não está falando pode não estar aqui. Já imaginou você carregar um sentimento de culpa até o final da sua vida por não ter tido a capacidade de passar por cima de um orgulho besta, um orgulho bobo, independente do que a pessoa tenha feito? Todo mundo erra. Todo mundo erra. Não existe ninguém que seja santo. Entendeu? E o perdão tem a capacidade de trazer para você tudo aquilo que você merece viver nessa vida. Porque estamos vivendo aqui para evoluir. A palavra é evolução. Quem é mal, quem é ruim, quem não vai evoluir, não adianta. Não vai viver bem. E vai arrumar carma para a vida toda. Ou até para a próxima vida. Entenda. Tenha sabedoria. Só quem é sábio, e só quem é inteligente perdoa. Entendeu? É o recado de pai algum para você. Dama de paus. A dama de paus simplesmente ela fala o seguinte para você. Preste atenção. Liberando o perdão, as coisas vão acontecer muito rápido na sua vida. Você vai deixar de ser imatura ou imaturo. Haverá movimentação. Haverá comunicação. Haverá notícias boas. desejos realizados, orgulho sendo quebrado e convites que vão trazer para você oportunidades de você começar a ter fartura, prosperidade e estabilidade no amor, na saúde, no financeiro. Sabe por quê? Por mais que você perdoe e tente falar com uma pessoa que não está falando com você, a pessoa te vire as costas, você fez o seu papel. A espiritualidade vai te abraçar porque você fez o que era para fazer. Se a pessoa foi tola ou tolo e não aceitar, azar da pessoa. Aí você pode seguir sua vida. Só que você vai seguir sua vida com estabilidade, sem cobrança da espiritualidade. Entendeu? A cobrança vai passar para outra pessoa, não para você, que teve a humildade de tentar corrigir um erro. Mesmo muitas vezes não sendo errado ou errada. Entendeu? Mas você fez o que o lado espiritual pede. Você teve a humildade de liberar o perdão. Se a pessoa aceitou ou não, azar dele ou dela. Mas você fez a sua parte. Nove de copas. Nove de copas fala para você o seguinte. Fazendo o que você está sendo aconselhado ou aconselhado, se você quiser, porque você vai fazer o que você quer, eu, como cigano, eu só estou te comunicando o recado da espiritualidade. quem vai fazer é você se você quiser ou não. É um desejo, é uma consciência que você tem que ter se você deve fazer isso ou não. Se você não quiser fazer, tudo bem. Entendeu? Você ignora tudo que está sendo falado. Mas se você achar que essa mensagem é para você, faça. O Nove de Copas fala de sonhos realizados. Fala de você estar bem, de você ter satisfação amorosa, satisfação espiritual, satisfação financeira e você vivenciando realmente um sucesso muito grande. Você tendo relacionamentos, tendo amor, tendo estabilidade, tendo tudo aquilo que está faltando para você no momento. Até mesmo a sua família. E a saúde melhorando também. Porque o lado emocional melhora bastante. Viva São Jorge, viva meu pai Ogunhê. Eu sou o Cigano Igor. Participe das nossas promoções. Nosso site ciganohigor.com.br Dicas de banho, dicas de orações e dicas de simpatias. Lá você consegue marcar as consultas também. É só entrar no site. Está no link da descrição. O link está na descrição do vídeo. Ou você abre o Google ou bota ciganohigor.com.br Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp também está na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado. Tá, pessoal? Bom, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Viva São Jorge, mensagem de São Jorge para o seu dia. Do meu pai Ogunhê também, né? Que também representa São Jorge para a gente. Vamos ver o que quer falar com você. Qual é a mensagem que chega para você no dia de hoje. Já compartilhou o vídeo? Já se inscreveu no canal? Já deu o seu joinha? Já deu o seu like? Gratidão, hein? Cristal da cor azul é a opção que eu escolhi também. Começamos aqui com o cinco de paus. O cinco de paus fala para a gente o seguinte, você é meu amigo ou minha amiga que está com barreiras, está levando a vida de forma errada, as coisas não estão acontecendo da forma que você queria, você está vivendo conflitos, dificuldade, tá? E aqui fala que tem gente eterna querendo o seu mal, né? Gente interna e externa querendo o seu mal. Mas Ogun, São Jorge, traz para você a seguinte revelação. você ficar desanimado ou desanimada ou com medo não vai resolver o seu problema. Você está se sentindo sozinha, sozinho, não vai resolver o seu problema. Então, deixe-me fazer isso aqui que eu vou fazer. São Jorge falou, a gente escuta, virei. É o que você tem que fazer. Tirar os problemas da sua cabeça e vivenciar isso aqui. Quem não quer seu bem, azar de quem não quer seu bem. Quem não quer ficar do seu lado, azar de quem não quer ficar do seu lado. Entendeu? Fazendo isso, olhando para você, temos um ar de ouro. É o que você deve fazer. Você deve seguir em frente. Você deve reiniciar. Sabe por que para algum falar isso? Porque você tem a capacidade de se reinventar. Você chegou até aqui porque você chegou com a sua capacidade. Então, você não precisa de ninguém. Você não precisa que ninguém tenha a pena de você. Você só depende de você querer a vitória, querer o sucesso, querer a prosperidade. Feito isso, você vai ter novas oportunidades, você vai ter desejos realizados, manifestação de relacionamento sério, momentos positivos e algo que você está planejando e você vai conseguir. Para isso, basta você tirar as duas situações que eu tirei ali. O medo, o sentimento de derrota, a preocupação se tem alguém te vendo com bons olhos. Não importa o que os outros acham de você. O que importa é o que você sabe. A verdade que você sente, o que você segue. Não tente viver para agradar ninguém. Primeiro, se agrade. é o que fala aqui. Primeiro, você tem que se agradar para poder depois pensar em agradar alguém. Se você não tiver de bem com você mesmo, você não vai viver bem. Se você continuar se maltratando, você não vai viver bem. Entenda. Para de viver de aparência. Coloque na sua mente. Seja puro com você. Seja seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Se olha no espelho, veja a pessoa maravilhosa que você é. Acorda. Desce do palco. Para de sentir pena de você mesmo. Para de valorizar mais os outros do que você. Seja você mesmo e você vai trazer para você o sucesso, a estabilidade, a transformação que vai florescer os seus caminhos. Aí você vai retomar a relação, vai viver com alegria, com abundância. Você é uma pessoa especial e você vai crescer muito se você aprender a parar de sentir pena de você mesmo. Rei. Você é rei. Você nasceu para mandar. Você nasceu para ter liderança e ser líder. Então você não tem que sentir pena de você. Pelo contrário, é o seu brilho que faz com que as pessoas te invejem. E você vai carregar esse brilho para sempre. Então você tem que aprender a conviver com esse brilho, conviver com os olhares das pessoas que não estão preparadas, não estão na sua altura de igualdade, tanto espiritual como de igualdade de inteligência ou na igualdade de sedução. Não importa. A pessoa escolher esse montinho são pessoas poderosas. Só não está sabendo usar esse poder. então aprenda de uma vez por todas. Você vai sempre despertar a inveja. Você pode ter tudo, você pode não ter nada, mas o seu sorriso, a sua luz vai sempre ofuscar os outros. Aprenda a viver com isso, tenha humildade e você vai ficar mais atrativo e mais atrativa para as energias da vida espiritual entrar nos seus caminhos e trazer sucesso material, financeiro. Só não pode sentir pena de você mesmo. O sentimento de pena nunca vai trazer nada de bom para você. Nem o sentimento de pena dos outros e nem você mesmo. Você não nasceu para ter pena. Você nasceu para ser líder. Você nasceu para ter poder. Então pare de remar sua vida de forma errada. Busque o equilíbrio, tenha sabedoria, aprenda mentalizar coisas boas para você abrir os seus caminhos. Não tem macumba, não tem feitiço, não tem nada que te derrube se você mentalizar o seu eu espiritual, o seu eu superior. Acorde de manhã, agradeça pelo dia. Fale com Deus, pode chamar ele do que você quiser. Zambi, Buda, Oxalá, o nome não importa o que vale é a forma que você vai abrir o seu coração. Agradeça por mais um dia, pelo dia que você vai ter que vai ser maravilhoso. Agradeça pela noite, pelo dia que você teve. E acabou, gente. O segredo é esse. Sabe qual é o segredo do sucesso? Sigando o Igor vai falar para você, através da energia do Pai Ogum. O segredo do sucesso é a gratidão. Olha que coisa simples. Quanto mais eu agradeço, mais eu tenho. Quanto mais eu agradeço, mais eu tenho. Acabou, gente. É questão de agradecer pela sua vida, pelo ar que você respira. E você vai ter tudo aquilo que é seu por direito. Nove de Paus. Nove de Paus fala de possibilidades chegando para você. aí. Entendeu? Possibilidades reais de você se estruturar, de você comprar o que você deseja, de você abrir o que você deseja, de você trabalhar no que você deseja, de você ter o amor que você tanto deseja. Basta você agir com liderança. Como eu faço para ter liderança, cigano? Eu estou passando por dificuldade. Olhe para o céu, olhe para as estrelas, ou para o sol, olhe para um jardim e fala eu sou poderoso, eu sou rico, eu sou inteligente, eu sou maravilhoso, maravilhosa, eu sou uma grande mulher, eu sou um grande homem, eu agradeço pelo meu dia. Faça isso, gente. Se em uma semana você não tiver uma notícia boa, eu mudo de nome. Sabe por quê? A espiritualidade está mais do nosso lado agora do que nunca. Nunca esteve tão perto. Entendeu? Se você fizer, você vai ser surpreendido, surpreendida. Não aceite a miséria, não aceite a derrota, não aceite que ninguém te humilhe. Sabe por quê? Você não está aqui para passar dificuldade. Não faça como algumas pessoas que falam que Deus está te testando, que Deus é esse que vai te testar. Quem é você para Deus testar você? Deus não precisa testar ninguém, gente. Você está aqui para ser feliz. Você está aqui é para evoluir, não é para ser testado ou testada. Quem fala isso são pessoas fracassadas, que procuram uma desculpa para o momento ruim que está passando. Deus não testa ninguém. Deus não testa ninguém. Você tem que evoluir nesse mundo. E como você pode evoluir? Fazendo o bem, vivendo, tomando conta da sua vida, ajudando o próximo. É isso, é simples. E tentando evoluir. É isso, gente. Abra a mente. Abra a sua mente. Tá bom? Eu sou o Cigano Igor. Coloque três vezes número sete, coloque uma mensagem para São Jorge. Eu, sinceramente, no momento mais difícil da minha vida que eu estou passando, eu desejo que você seja feliz. Apenas isso. Eu peço a todos meus guias, todos meus orixás, inclusive a meu pai algum, São Jorge, que você seja feliz. Um beijo no coração a todos.